Vamos lá, vamos ouvir agora. Eu vou até aumentar aqui. Eu quero ouvir pra valer agora. Deixa eu aumentar meu som aqui. Vou colocar no máximo esse som agora também. Quero arrebentar meu ouvido. Que da hora! Não. Meu, que da hora esse grito do Nemesis, cara. Ah, agora acabou.